E aí pessoal, aqui o ventinho da banheira que a gente fez, banheiro oculto, as portas se paga, gavetão embaixo para colocar roupa, duas gavetinhas, banheiro de casal, esse aí foi o gabinete em César Sagrado, Merefe Natal, gostou do nosso vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um like, muito obrigado a todos que ficam até o final do vídeo.